Estacionei. Impressionante. É, impressionante que você estaciona assim e ainda vai até a loja só para trocar o plano do seu celular. Mas afinal, em que tempo você vive? App Meu Vivo. Digital para ser ainda mais rápido e prático para você. Agora com troca de plano, consulta de saldo e muito mais. Baixe, use e viva mais no seu tempo.